Minha mãe, nasci feliz, lá fora do meu peito, não se canse, não insista, não há ninguém que desista, ou que vive satisfeito, não lhe dê maior cuidado, neste modo de cantar. É um destino marcado, quando sofreu, canto falo, antes disse que chegou. É um destino marcado, quando sofreu, canto falo, antes disse que chorar, A cantar vivo com que eu te, teimo a sina que Deus quis. Quando fardo é permanente Há tristeza, há quem o sente Mas quem o canta é feliz Quando fardo é permanente Há tristeza, há quem o sente Mas quem o canta é feliz